Música Peraí, rebobina que eu não tô entendendo direito Qual é a mesma proposta? É simples, é fácil É só você fingir que tá apaixonada por mim Certo, e você... Ué, eu vou te snobar, óbvio E snobar, isso é ridículo Ninguém vai acreditar Você não quer ser atriz? Não quer ser modelo? Quero Então, use seus dotes de interpretação E todo mundo vai acreditar Que nós vamos ser o casal mais lindo do colégio Vou acreditar mesmo Tá, mas o que você vai ganhar com isso? Eu, o que eu vou ganhar? Eu vou pegar geral Porque eu não pego nem esse fiel Mas se eu estiver pegando a guria mais linda E mais gostosa do colégio E eu ainda estiver snobando ela Eu vou ser o cara Tá, tá, tudo bem Eu vou me divertir Isso, isso Mas vem aqui, vem aqui O que? Tem que ter um trato Que trato? Você não vai poder ficar com ninguém Com ninguém? Tinha... Orelha, já repeti demais, né? Ué, senão ninguém vai acreditar Pegar, largar Tá triste Tá, tá, eu topo Tá, tô, tô bem cá, vem Beijinho Ah, não acredito Vai se matar Quando eu chegar no colégio com ela Cara, vai estar do meu lado E todo mundo vai ficar pegando um pau Ai, cara, vou pegar outros gatinhos Agora minha vida vai mudar Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti